Oi, tudo bem? Gente, vocês já perceberam que o meu canal tem um pouquinho de tudo, né? É eclético, já falei de moda, de make, já falei também um pouquinho de viagem, de compras. E hoje eu vou falar pra vocês sobre uma coisa que eu adoro, que é receber bem. Eu adoro mesmo, eu gosto de... eu e meu marido, a gente sempre promove algum evento pra gente poder estar com os amigos e família, todos os nossos queridos. E cada evento eu me esforço super ao máximo pra poder criar um ambiente super gostoso, agradável, pra que o meu convidado se sinta ainda mais especial. E acredite, eles sempre se sentem bem acarinhados com isso, tá? Então eu vou mostrar duas propostas, uma mesa um pouco mais informal, descontraída, assim, meio colorida, tá? E a outra mesa já é mais séria, tá? Mais requintada, né? Já diferente pra um evento um pouco mais cheio de formalidade. Eu acho, assim, que o mais legal de você receber alguém é você colocar o teu toque ali naquilo que você vai fazer. Mesmo que você não vá cozinhar, eu vou pedir uma comida e vou chamar os meus amigos. Mas você desprender um pouco do seu tempo pra cuidar de cada detalhe ali e o seu convidado vai sentir esse teu carinho. Isso é muito legal. Então, coloca o teu toque, dá a tua personalidade, mas se inspira aí nas minhas ideias, tá bom? E não se esquece de se inscrever no canal, dá o seu like e também, ó, ativa as notificações aí. Assim você será avisado quando tiver vídeo novo e pode conferir em primeira mão sempre as novidades, tá bom? Bom, então aqui vocês podem ver que eu montei a mesa mais colorida, mais informal, tá? Coloquei os talheres na posição adequada, tá? Que a gente chama talheres fêmeas. São sempre do lado direito, que no caso as facas e colher, né, de sopa. E do lado esquerdo você coloca os machos, que são, no caso, os garfos, tá bom? Quando você for montar pra sobremesa, normalmente você pode colocar três talheres. Os três talheres, a faca, colher e garfo de sobremesa. E as taças, você começa do vinho branco, vinho tinto e água, tá? Ou espumante, vinho branco, vinho tinto e água. Como eu fiz aqui só pra espumante, supondo que eu vou servir só espumante, não vou servir vinho branco e vinho tinto e água, já tá ok. E o guardanapo do ladinho, tá? Pra dar aquele toque. Veja como fica bonito. E aqui, ó, a decoração, eu coloquei uma flor com uma vela daquelas velas de LED, tá? Que eu acho bem prática você ter em casa, que só troca a pilha. E pronto, tá? Ok a sua mesa aí pra receber seu convidado. E agora, uma mesa mais refinada, requintada, tá vendo? Eu coloquei todos os talheres e louças necessários, tá bom? A gente supõe que tem uma sopa, um consomê de entrada, tem o pratinho de pão, tá? Todos os talheres. Aqui, eu tô supondo que eu vou servir peixe. Então, olha, eu coloquei talher de peixe, né? Coloquei talheres de prata. Se você tem um talher que você gosta de usar quando você vai receber alguém, aquele talher especial, é legal você usar, tá? Embora eu sempre defenda que a gente tem que usar tudo, todos os dias. E eu uso aqui em casa, tá? Eu sempre gosto de montar uma mesa bonita e sempre uso. Usa mesmo, gente. Amanhã a gente não sabe o que vai acontecer. E aí, as taças, aí eu coloquei, ó, vinho branco, mas também coloquei, ó, a taça de espumante, vinho branco, vinho tinto e daí a de água. É nessa ordem, tá? Olha como fica bonito. Aí, seu convidado chega e já fica olhando cada detalhe que você preparou. Puxa, não tem como não se sentir especial, não é mesmo? Viu que lindo? E você pode usar o que você tem em casa, tá? E aí, gostou? Que bom que você assistiu, que bom que você veio aqui conferir as minhas novidades e as minhas dicas. Agora, dá seu like, se inscreve no canal, que eu tô sempre postando alguma coisa nova, uma dica minha pra você. Pode ser de decoração, de uma arrumação de mesa, de uma roupinha, de um estilo, de uma make, de uma viagem. O que você acha? Então fica comigo. Um beijo, Deus te abençoe. Beijo, beijo, beijo rosa.